Tricolor é campeão da Supercopa e o Porquinho cai na lama. Se as pepas jogarem desse jeito, não ganha nada esse ano. Mas o Tricolor tá bom. Tu acha? É, o jogo foi fraco mesmo, 0x0 xoxinho. Mas o Tricolor levou a melhor. Foi mesmo. Teve até um lance bonzinho dos dois lados, mas o Bodinho trabalhou pesado. Tinha gente até caindo de maduro. Mas o Porquinho que teve a melhor chance com essa jogadaça de Mike. Mas tiraram em cima da linha quase. E o Everton que quase entregou a tapioca. Mas Calero não aproveitou e o Everton encheu os peitos. E garantiu o empate. Aí veio os pênaltis, Chico. E quem ia fazendo ia ficando mais aliviado que sapo quando atravessa a rua. Até que Murilo se concentrou, foi nela e... Rafael pegou. Michel Araújo fez. Aí Piquinês perdeu também. E o Tricolor já garantiu o título do ano. E agora os torcedores do Porquinho vão pedir jogador, a tia Leila. Enquanto isso, o São Paulino canta alto, frescando com as pepas. Mas tá bom, o Palmeiras também quer ganhar tudo. Tem que deixar pros outros. Será que eles vão ter que vender o avião pra comprar jogador? Não sei. Só sei que foi assim. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a fuleiragem da cipuada do Novo Horizontino pra cima do Corinthians. Ficou top demais. Clique aí. E aí E aí E aí